Vou botar ai com força Se lascou Rodrigo Ô Rodrigo Tá apontando? Ó Como é que puxa o banco pra frente? É só um pouquinho Tira o pé do freio Mais? Tá bom Segura o freio? É, freio acelerador E aí Tá pronto pra perder? Vamos embora Partiu É outro puxador É Vou montar um Cadio do motor de R1 Está gravando Vou montar um Cadio do motor de R1 Vou montar um Cadio do motor de R1 Vou montar um Cadio do motor de R1 Feito de crie E aí 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 Boa noite. 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 Pô, era que só o caralho Pô, era que só o caralho Pô, era que só o caralho Vai pra trás Vai para trás Vai para trás Vai para trás Vamos para trás Vamos lá Não estou Vivo 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.